Fala Likers, tudo bem com vocês? Bruno Luiz aqui e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como utilizar os itens da mochila lá no aplicativo Like. Fica comigo até o final desse vídeo que lá no final eu tenho uma surpresa para vocês. Mas antes da gente ir lá para a tela do meu celular, se inscreva no canal pessoal, é de graça, não paga nada. Ative as notificações para receber os nossos próximos vídeos. Eu estou postando vídeo aqui todos os dias sobre o Like. Você que tem interesse nesse assunto, já desce o dedão aí nesse, se inscreva no canal, dá o joinha aí, comenta e vamos que vamos. Agora chega de enrolação, bora para a tela do meu celular? Eu quero deixar uma informação muito importante para você que quer ganhar dinheiro através da internet. Eu vou deixar um link aqui na descrição onde tem um conteúdo que vai te ajudar a ganhar dinheiro através da internet. Utilizando o YouTube, você nem precisa gravar vídeos. O rapaz lá vai te ensinar uma estratégia que você pode ganhar dinheiro através do YouTube sem gravar vídeos. Mas se você quiser gravar também, também não tem problema. Vai estar no primeiro link da descrição aqui, ó. Um conteúdo show de bola que me ajudou. Hoje eu tenho três canais monetizados dentro do YouTube. Olha que massa. Ganhar em dólar através do YouTube. Então vai lá, veja esse conteúdo lá. Quem sabe pode te ajudar. Um forte abraço. Fala, likeers. Tudo bem com vocês? Bruno Luiz aqui e nesse vídeo a gente vai falar sobre a mochila. Isso mesmo, mochila lá do aplicativo like. Vamos ver como é que funciona. Tudo sobre os presentes da mochila. E vamos lá, vamos lá. Vamos abrir o aplicativo aqui. Antes de abrir o aplicativo, pessoal, se inscreva no canal, pessoal. É de graça. Não paga nada. Ative as notificações para receber os nossos próximos vídeos, pessoal. A sua ajuda me ajuda muito, tá bom? Vamos lá. Abri o aplicativo like aqui. Espera carregar um pouquinho. Quando eu abro, cai aqui na minha timeline. O que eu preciso fazer para chegar lá na minha mochila? Eu vou na minha fotinha. Cliquei em cima dela. Cliquei em cima dela. O que a gente vai fazer? Arrastar um pouquinho para cima até chegar na parte que está escrito minha mochila. Está vendo? Debaixo dos serviços de fã tem a minha mochila. O que eu faço? Clico aqui. Espera um pouquinho carregar. Entrou na minha mochila aqui. Vamos lá. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Vamos lá. A primeira coisa que tem aqui é ferramentas. E segundo, presentes. Vamos lá. Ferramentas é tudo que vai, é seu. É seu. O que você entra? Por exemplo, eu sou Visconde dentro do aplicativo like. Então, eu entro com o lobo. Então, aquela mensagem que aparece Bruno entrando, sabe? É essa aqui que está aqui. Que legal. Então, esses efeitos é ganhado como? Através de, ah, ganhei algum VS. Ganhei alguma batalha ou alguma promoção. Alguma coisa assim, tá bom? Então, essa coroa que tem aqui, tá vendo? Essa coroa. Essa coroa, ela é de ganhar de vitórias. Quantas vitórias eu ganhei em umas batalhas, ok? Esse aqui, estilo de bolha, é porque eu sou Visconde. Quadro de mensagem, medalha. Tudo que eu vou ganhando está aqui. Então, tudo que eu ganhei e apliquei dentro do meu perfil. Porém, tem tudo isso aqui, ó. Que eu posso aplicar dentro do meu perfil. Que eu vou ganhando conforme eu vou fazendo live. E tudo isso, tá vendo? Tem medalha, tem... Ó, que legal. Tudo isso aqui. E como é que eu faço, Bruno? Ó, pra mim, aplicar e não aplicar. Você clica no avatar que você quer, que clica e vai aparecer. Se não estiver ativado, vai pedir pra você ativar. Entendeu? Aí você ativa e quando você for entrar em alguma live, vai aparecer o que você aplicou. Ok? Olha que legal. Tem bastante coisa aqui. Beleza? Aí você aplica o que você for ganhando. É diferente do seu? É. Porque eu ganhei algumas coisas. Você pode ter ganhado mais ou pode ganhar menos. Aí, cada um tem os seus presentes e os seus efeitos de entrada, os seus avatares, entre outros. Ok? Agora vamos para os presentes. Os presentes é do lado da ferramenta. Você clica aqui em presentes. O que é isso, Bruno? Esses presentes gratuitos que a gente ganha em promoção, que a gente pode dar para as pessoas para alavancar a live da pessoa. Por exemplo, aqui agora, neste momento, eu tenho câmeras. Mas você pode ter love, ou aquele coraçãozinho roxo. Pode ter outras coisas que você vai ganhando conforme você vai bater nas metas diárias de live. Então, como é que ganha esses presentes? A maioria dos casos que eu vejo é você ganhando através de live. Você vai na live da pessoa, fica um tempo lá, você vai ganhando esses presentes da mochila. Então, para você enviar esses presentes, você vai em live. Quando você clicar na live, vai aparecer os presentes. Você vai clicar lá e vai na minha mochila. Vai ter os presentes gratuitos, explicando tudo para vocês. Ok, pessoal? Eu vou deixar um vídeo aqui no card, ensinando você a como pegar baú. Um vídeo show de bola que eu sempre deixo aqui, porque isso ajuda muito as pessoas. O objetivo aqui é ajudar as pessoas com esses tutoriais que eu faço sobre o like. Antes de eu finalizar esse vídeo, eu quero deixar uma informação muito importante para você que quer ganhar dinheiro através da internet. Eu vou deixar um link aqui na descrição onde tem um conteúdo que vai te ajudar a ganhar dinheiro através da internet. Utilizando o YouTube, você nem precisa gravar vídeos. O rapaz lá vai te ensinar uma estratégia que você pode ganhar dinheiro através do YouTube sem gravar vídeos. Mas se você quiser gravar também, também não tem problema. Vai estar no primeiro link da descrição aqui. Um conteúdo show de bola que me ajudou. Hoje eu tenho três canais monetizados dentro do YouTube. Olha que massa. Ganhar em dólar através do YouTube. Então vai lá. Veja esse conteúdo lá. Quem sabe pode te ajudar. Um forte abraço. Espero de coração ter te ajudado com esse vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários. Que assim que eu vir, eu vou lá e te respondo. Eu, Bruno Luiz, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau. 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 Tchau.